Então rapaziada, troquei uma ideia com o Douglas ali mano E ele falou que pode ter estourado a cordoalha por dentro do alto-falante Porque o alto-falante não tá duro Quando ele costuma, quando o queima o reparo Ele costuma ficar duro, ele não tá duro, tá normal E eu já tirei ele lá em casa já Já tirei ele lá em casa pra dar uma olhadinha mano Não estourou a cordoalha por fora Eu não sabia qual alto-falante estourava a cordoalha por dentro também Uma vez esse rapaz me vendeu uns ultra-vocos com a caixinha dessa aí Uns ultra-vocos de mão E aí, gente E aí, gente Salve rapaziada do canal Antes de começar esse vídeo, vai tá bonito hein Cabeleiro na régua, risquendo a sobrancelha Preto tatuado Imagina Chegando na casa da consagrada Nem eu se fosse pai ia deixar namorar Mas pensa num coração bom rapaz Pensa Quem vê nóis né Cê é louco As aparências enganam rapaziada Ó Câmera não tá na janelinha hoje Por quê? Um tornado parou de funcionar Tô indo lá na oficina do Douglas agora Pra ver o que que aconteceu Não sei se queimou o reparo O que que aconteceu Assiste o vídeo até o final, mano Que eu vou tá falando pra vocês Onde que é que entra água aí na Saveiro Cross Que esses já perguntaram no meu grupo lá da Máfia da Saveiro Quem não estiver no grupo O link do grupo tá na descrição do Da página do Insta E eu tô encostando lá no Douglas Lá pra ver o que que aconteceu no som E é nóis Só tá um tocando hein Ó os pipô Mano, eu queria tá mandando um forte abraço aí pro Kennedy E pro Anderson Que são da matriz aí da firma que eu trabalho Então sempre acompanhando meus vídeos aí Forte abraço pra vocês aí Fechou rapaziada Lá de Curitiba É nóis Cheguei rapaziada Com eles é rotina Com nós é aventura Chama Mais uma aí ó A beirinha Ó rapaz Essa tem um adesivo da massa hein Nem eu tenho Nem eu tenho Sua DM da página Tem gente que tem Ó eu relaxo Ai cara Não queria vir aqui não Mas tive que vir né E que hora que é agora idiota Seis horas Seis horas Você queria que fosse seis horas Não gosta de trabalhar né Não Vê o chef Melhor Tinha que trabalhar pra caralho Seu gay Quem que é essa eco aqui Boa 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 Eu achei que ele já tinha feito isso Ô Ai meu Deus Você ia falar de câmera parça Ah já canto Eu tava vendo Eu passei minha GoPro mano Queria ter passado pra vocês Que daí eu lembrei mano Tá com o Thurse Ai falou pra mim mesmo Tinha pegado uma Mas esse mês Eu não vou investir nessa porra mano Tá com o menino do baile Esse ano eu serei o cara dos eventos Olha Ano passado eu não fui nenhum viado Só E Luiz Antônio teve ano passado Só fui no Luiz Antônio eu acho Evento de som Evento de carro Tem carro baixo Vai nesse evento Adianta o que Ai caralho Olha que eu pisei no cachorro aqui Já saiu se você pisasse Você foi no desacerto Já saiu no canal Eu fui mordida pelo cachorro Vou xingar ele agora Mas ele não tirou um zazinho Tá um viado Ô Sidão Cê é traíro hein Tava com o adesivo da máfia Dentro do carro aí Vem de dar pra mim Cê dá pra outra pessoa Eu que sou ADM Essa porra Tem que trocar o adesivo Para a lama também Faz um ano mano Apareceu lembrança de Facebook Lá Ele Já saiu em bastante lugar Essa adesiva aí Não pico Eu tenho que cortar as madeiras Não não Tô cortando aqui É pra aqui Eu vou cortar aqui Então rapaziada Troquei uma ideia Com o Douglas ali mano E ele falou que Pode ter estourado a cordoalha Por dentro do alto-falante Porque o alto-falante Não tá duro Quando ele costuma Quando o queima o reparo Ele costuma ficar duro Ele não tá duro Tá normal E Eu já tirei ele lá em casa já Já tirei ele lá em casa Pra dar uma olhadinha mano Não estourou a cordoalha por fora Eu não sabia que o alto-falante Estourava a cordoalha por dentro também Eu vou tirar ali já Pra não atrapalhar o trampo dele Vai vendo Mas vem no piscinho Tem que trabalhar ainda gente Tirar o alto-falante aqui Pra dar uma adiantada Porque eu também não gosto De ficar demorando aqui E Vou deixar o alto-falante aí Pra ele ver Espero que não seja o reparo Porque o reparo do tornado Ele não deve ser barato não Até que durou bastante né Nos ultra-box queimava de 4 em 4 meses E esses tornadoes Já faz um ano que eu tô com ele Mano Vou mostrar pra vocês Onde que é que entra água Na saveira Fechou? Já deixa o like Quem não foi esse que se inscreve Que eu tô contando Um monte de segredo No canal hein É por aqui par Só que entra água Tá vendo Você não dá nada aqui né Você não dá nada Que entra água por aqui Mas você puxa aqui ó É por aqui que entra água Pela borracha da janela Aqui eu já passei Já passei silicone aqui Mas já tá na hora de me reforçar de novo Vou reforçar aqui Porque tá entrando água na saveira Como é que tá molhada aqui Mano eu prometo pra vocês Que esse ano eu vou pegar firme Com o meu carro Esse ano eu prometo Que eu vou pegar firme Com o meu carro Minha G3 não era esse relaxo Minha G3 não ficava suja Minha G3 não tinha Esse monte de fio jogado Olha aqui mano Atrás do meu banco Olha aqui Garrafa de academia Bateria jogada Olha aqui Fio tudo Nossa mano Eu prometo pra vocês Que 2020 vai ser diferente Tá cheio de marquinha De Aqui eu bati no portão Aqui eu bateram Não sei o que aconteceu aqui também Aí aparecemos amassado aí né mano Que deve ser o Gasparzinho Que deve Amassar, arriscar Esse ano eu vou pegar firme Vou focar mais nisso Porque ano passado Eu só fui num evento E Esse ano eu quero conhecer A rapaziada de Araxá Que tá com nós Na máfia da Saveira Aí desde quando tinha 20, 100 inscritos 200 inscritos Inscritos não né Seguidores lá no Instagram E é uma rapaziada da hora Que tá no grupo aí faz tempo Criou uma certa amizade E eu quero conhecer A molecada aí pessoalmente Fechou? Não esquece do like aí Vou tirar a bagaça Vou tá montando também Aí ó Como é que tá mohada a caixa Parça Nossa Eu nem me reconheço O Thomas da G3 Com o Thomas da Cross E eu não me reconheço Minha irmã mesmo já falou Seu carro não era desse jeito Levar ali Olha o tamanho do bicho De 18 1100 rms Vamos levar ali pra ele ali Olha o tamanho da criança Tamanho da criança Aí rapaziada Eu fiz um reforço de cola aqui Tá ligado Tava mohando por dentro Agora é só ficar de grau Pra ver se não vai Voltar a molhar lá dentro E o fedor que não fica Isso é louco Quem tiver Cross aí Pode passar cola aí Que vai parar de entrar água O G5 Então mano Vou deixar o alto-falante aqui Já tirei Tá ali com ele Pra ele ver o que aconteceu E quando eu Quando eu voltar pra pegar ele Eu gravo pra vocês aí Fechou O que que era Como eu fico tocando Deixa o like Se inscreve Não esquece Vou terminando o vídeo por aqui Porque não vai ter como Colocar a câmera na janelinha Porque o grave É O grave não tá ruim Mas Pra quem é acostumado O som de um jeito Depois que Que acontece alguma coisa aí Tem uma corneta Quando queima A gente sabe que queimou Quem conhece o carro Conhece o som Tá ligado É nóis Tchau